Bora fazer dinheiro meus amigos e nada melhor do que começar a semana com o aplicativo pagando né E esse joguinho aqui é muito bacana, são várias opções para a gente pontuar E principalmente você vai ganhar pontos aqui de forma automática tá Esse é apenas um dos apps que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Antes eu quero já iniciar mostrando esse aplicativo aqui para vocês que é novo também Gostei demais do aplicativo, tá zerado aqui na pontuação Deixei para utilizar aqui com vocês, vou mostrar como ele funciona A primeira opção é o check-in diário Vamos ver aqui quantos pontos, 25 pontos, maravilha Cliquei aqui para fechar Se não atualizar a pontuação é só você clicar aqui para ver se os pontos realmente serão atualizados, estão adicionados Podem ver que realmente foi tudo certo Aqui na parte superior do aplicativo nós temos essas opções aqui Que é para a gente ganhar pontos respondendo pesquisas tá E a quantidade de tempo, como vocês podem ver de uma pesquisa para outra, ela é variada E aí você inicia já aqui com algumas perguntas pessoais né, vai respondendo e tal São pesquisas diferentes, algumas podem levar mais tempo, outras menos tempo Mas a pontuação é bem bacana Aqui do lado nós temos as tarefas de resolver problemas de matemática São aquelas contas simples tá, não tem cronômetro Ou seja, você pode levar o tempo que for aqui para responder, não tem problema Ela é 30 mais 76, coloca aqui a resposta e ganha seus pontos Aqui do lado ó, em Playzone nós temos esses jogos para ganhar pontos também Jogos que você não precisa fazer o download né, esse tipo de tarefa já é bem conhecido Tem vários aplicativos que eu sempre trago aqui no canal que tem essa mesma função Voltando, logo aqui embaixo nós temos outra tarefa simples que é o gire e ganho Onde nós podemos pontuar aqui no máximo até 25 pontos Tem o zero, que eu não gosto quando tem o zero aqui nessas roletas né, acho que não deveria ter Nós também temos 5 chances aqui por dia A outra opção é visitar artigos Clicando aqui ó, e aí você permanece um tempo nesses sites, nos artigos que ele está pedindo E você recebe essa pontuação, geralmente em apenas 60 segundos Clica aqui para confirmar, não, agora a quantidade é maior São 300 segundos né, acho que vai dar mais de 3 minutos, se eu não estiver enganado Obviamente você tem que ficar o tempo todo né, ali que está pedindo a tarefa Para que você receba a pontuação Depois aqui nós temos também o scratch card Onde também nós vamos ter até 5 chances aqui por dia ó É só você deslizar o dedo sobre a tela, vamos ver quantos pontos aqui eu consigo Beleza, acabei ganhando aqui 10 pontos Logo depois nós temos aqui também a tarefa de assistir vídeos Pessoal, lembrando né, que eu sempre estou trazendo novos aplicativos E também comprovante de pagamento, como desse app aqui que vocês vão ver logo depois Então já aproveita, se você quer se manter atualizado com os melhores aplicativos Para ganhar dinheiro de verdade, já deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Aqui na opção do vídeo, nós temos esses vídeos aqui também Que a pontuação pode ser variada, entre 10 pontos e até 40 ou até 50 Vai depender do vídeo E também cada vídeo aqui tem um tempo específico Que você tem que permanecer no vídeo para receber a pontuação, beleza? Mas é a partir de 1 minuto, o mínimo é 1 minuto Pode ter vídeos aqui com duração um pouco maior Temos também aqui algumas ofertas Só que por enquanto não tem nenhuma oferta disponível, tá? Como o aplicativo é novo, acredito que será adicionado em breve Você pode ganhar pontos também convidando amigos Através aqui do seu código de convite Tem o ranking do app também, mas Como ele não dá pontuação extra, então Sinceramente não tem nem por que mostrar Para fazer o saque, é só você clicar aqui embaixo em Rewards E vejam só, o valor de saque aqui é a partir de 1 dólar no Paypal Com 6 mil pontos Podemos sacar também 3 dólares e 10 dólares, tá? O Paypal é o melhor método de saque para a gente aqui nesse aplicativo Mas aqui no vídeo ainda vai ter aplicativo Pagando via PagBank e Pix também, tá? Então o link para você fazer o download desse app Se você gostou, vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E olha só pessoal, o aplicativo Cashing 2 Agora sim, voltou com tudo Todas as funções estão funcionando corretamente, tá? Aplicativo que voltou aí com os mesmos valores de saque Mesma pontuação, que é ótimo para a gente A partir de 5 reais e também pagando muito rápido Você tem aqui agora essa opção que está funcionando Dos jogos, onde nós recebemos pontos por minuto Jogando esses jogos, baixando eles Também tem as tarefas Com várias opções de plataformas aqui disponíveis A Studios, a Edgate, a Monilinks São várias opções aqui Onde nós podemos baixar jogos, outros aplicativos E também receber pontos conforme realizamos as tarefas A outra opção é a de pesquisas Também todas as plataformas aqui foram adicionadas E já estão disponíveis aqui Para a gente poder utilizar e ganhar os pontos Outra forma é a de assistir vídeos E aqui você vai ganhar 9 pontos por cada vídeo assistido Infelizmente a quantidade é bem baixa De apenas 10 vídeos por dia Então essas outras opções aqui De tarefas, dos jogos e as pesquisas Elas são mais lucrativas para a gente Do que assistir vídeo Também tem o prêmio diário Que é tipo esse gira e ganha aqui E a gente pode girar até 5 vezes por dia Para estar recebendo pontos No máximo até 200 pontos Então vou ver aqui, girar agora Olha, um ponto só Ai não, gente Meio perdido de 200 Aplicativo poderia ser mais generoso, né? Mas tudo bem A outra opção é você convidar amigos Aqui você vai ter o link Um código de convite, tá? Para cada amigo que você convidar Eles já vão começar com 500 pontos O que é bem bacana Para você fazer o saque Clica aqui embaixo Em sacar E aí você pode selecionar A chave Pix Da sua preferência Aplicativo muito bacana Que realmente vale a pena E agora o aplicativo Que me pagou esse valor aqui De R$27,91 Vou mostrar para vocês Pagou super rápido Foi esse aplicativo aqui Pessoal Está valendo super a pena Realmente eu me surpreendi bastante Com esse joguinho Aqui você pode gerar os diamantes De forma automática Esses diamantes Eles servem para a gente Adicionar aqui ó Novos animais Novos bichinhos Pokémons E aí depois Você vai mesclando eles E quanto maior o nível Do seu bichinho Maior é a quantidade de diamantes Que ele gera E isso é importante Por quê? Porque esse bichinho aqui Principal Ele vai te gerar pontos De forma automática Nessa opção Que são esse build aqui ó E aí depois é só você clicar E quanto maior o nível Desse seu bichinho Maior será a quantidade De pontos Que você vai ganhar Certo? Então por isso que é tão importante Que ele esteja em nível alto E você comece a jogar lá Mas também aqui embaixo do app Nós temos outras opções Para pontuar e ganhar Uma quantidade muito maior Desses pontos Que são baixando outros jogos Outros aplicativos E aí nós vamos recebendo pontos Por isso também Tem algumas outras tarefas Que nós podemos realizar Que é muito bacana Você pode também ó Convidar amigos Clicando aqui E aí você também terá O seu código E o seu link de convite E antes de clicar Aqui embaixo ó Em carteira Para você poder fazer o saque Você sempre tem que clicar aqui ó Nessa pontuaçãozinha azul Nessas moedinhas Para que você faça A conversão Desses pontos Em valor real de saque Tá? Eu já expliquei em outros vídeos Mas sempre quando Tem gente nova chegando Acho que vale a pena Ó Você vai clicar aqui ó Em vender Tá? E aí você clica aqui Em máximo Deixa eu ver Aqui em máximo E aí você vai fazer A conversão Desses pontos Em o STD Que é como se fosse O dólar digital Tá? E aí você clica Aqui embaixo Em venda Para poder fazer Essa conversão Aí depois que você converte É que você clica Aqui embaixo Em carteira E vem para a parte De saque Do aplicativo E aí clica aqui E você pode sacar Via PagBank Ou via Pix No PagBank O valor mínimo É de apenas 10 centavos de dólar Tá? Que é mais uns 50 centavos E no Pix O valor mínimo É de 1 dólar E 20 centavos Tá? No Pix Eu não gosto Porque a gente precisa Preencher muita coisa Já no PagBank É só o e-mail Do PagBank E pronto E geralmente Estou recebendo bem rápido Praticamente de forma instantânea Já no Pix Eu não sei Talvez pode demorar um pouquinho Mesmo sendo via Pix Então minha preferência É sempre no PagBank Deixa aqui embaixo Qual método de pagamento Você prefere receber E o link do aplicativo Vai ficar no primeiro Comentário fixado também Para mais apps e jogos Não esqueça de deixar O seu like De se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito E ative o sino De notificações Muito obrigado Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí